Intervenção, Sr. Deputado do PS, Mário Ruivo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Através de dois projetos de resolução, respectivamente do Bloco de Esquerda e do PSD, CDS-PP, pretende-se recomendar ao Governo que o subsídio de desemprego tenha a sua primeira prestação paga num período de 30 dias a contar da data do requerimento, recomendando ainda o PSD com o CDS-PP a uniformização e a fixação das datas do pagamento das prestações sociais. Na verdade, em pouco menos de um ano, assistiu-se a um significativo agravamento das condições de processamento das prestações substitutivas de rendimento, que durante o mandato dos Governos do Partido Socialista eram asseguradas em prazos inferiores aos 30 dias que agora aqui se discute. A necessidade de evitar a existência de qualquer hiato entre o período que o trabalhador pagava as suas contribuições e o início do desemprego mereceu sempre uma atenção muito especial dos Governos anteriores, sensível que sempre esteve à situação em que se colocavam aqueles que, por razões diversas, ficavam sem qualquer remuneração. De tal forma, assim foi, que a média nacional entre a data de entrada do requerimento e o processamento da prestação se situava, em muitos casos, abaixo dos 20 dias, ou seja, muito abaixo dos 30 dias que agora aqui se recomenda ao Governo. Mas é verdade que nos últimos meses se tem agravado o atraso no processamento desta prestação, a que não será alheia a insensível preocupação deste Governo com a situação dos mais fragilizados que esperam do Estado um retorno positivo e em tempo adequado do período em que contribuíram para o sistema de segurança social. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao contínuo agravamento do desemprego que atingiu já os 14% no último trimestre de 2011, fruto de políticas de austeridade deste Governo, que muito preocupa o Partido Socialista e os portugueses, se associa agora à terrível angústia no atraso do pagamento da prestação do desemprego, prestação essa essencial para aqueles que sofrem com a incapacidade do Governo em tomar as medidas que permitam travar o crescimento galapante do desemprego. E não se exija, nem se responsabilize os funcionários que diariamente nos diversos centros distritais de segurança social têm de fazer o tratamento destes requerimentos, porque no passado recente, designadamente contra o Governo, tiveram a capacidade, a competência e o brilho profissional de conseguir que esta prestação de desemprego chegasse a quem precisa num período claramente inferior aos 30 dias agora propostos. Perante estes atrasos no pagamento das prestações de desemprego, que atingem já os 60 e em alguns casos os 90 dias, temos que considerar que qualquer iniciativa que vise dar resposta num prazo de 30 dias a uma prestação substitutiva de rendimentos, será sempre globalmente positiva. Disse.